Vamos tirar esse primeiro milho aqui, esse milho aqui agora né, 6 de setembro, vamos ver se já está granado, ó, espero que esteja né, o milho ficou menor desse ano, mas vamos ver se já dá para, ah que beleza, olha que legal, nossa, que joia, vai dar para, ó, na hora. Aí ó, muito bom, granadinho, benção de Deus, valeu!